A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Luísa. Luísa mãe. Luísa. Mãe Luísa, Luísa Mãe, Luísa Mãe Luísa, Luísa, Mãe, Luísa, Mãe, beijo em ti, mamãe, o sangue de minhas veias, beijo em ti, mamãe, o coração de minha vida. Mãe, Luísa, Mãe, beijo em ti, mamãe, o coração de minha vida. Já me alimentaste em teu ventre, já me alimentaste em teu colo. Já me alimentaste em teu ventre. Já me alimentaste em teu ventre o que eu sei e o que eu não sei. Luísa, Luísa, Mãe, Luísa, Mãe. Luísa, Luísa, Mãe. Mãe, Luísa, Luísa, Mãe. Mãe, Luísa, Luísa, Mãe. Mãe, Luísa, Luísa, Mãe. Vejo em ti, mamãe, o sangue de minhas veias. Vejo em ti, mamãe, o coração de minha vida. Meus olhos te veem, minha vida é tua. Meus olhos te veem também, papai, irmã, irmã. Osni, Elenise e Marcelo. Papai, irmã, irmã. Osni, Elenise e Marcelo. Luísa, Luísa, Mãe. Luísa, Mãe. Tempo não esconde teu coração. O 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 tempo não esconde teu coração. É tão fácil namorar e é tão bom se cuidar. E eu te amo, e você me ama E eu te amo, e você me ama E eu te amo, e você me ama E eu te amo Estamos indo à voa na cama Meu bem, turma, vem esta noite Que sonhe comigo esta noite na cama E eu te amo e você me ama E eu te amo e você me ama E eu te amo e você me ama E eu te amo Eu bem, turma, vem E sonha comigo Na cama Meu bem, turma, vem esta noite E sonha comigo esta noite na cama E eu te amo e você me ama 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 Meu bem, durma bem esta noite E sonhe comigo esta noite na cama Meu bem, durma bem esta noite E sonhe comigo esta noite na cama Meu bem, durma bem esta noite Meu bem, durma bem esta noite E sonhe comigo esta noite na cama Meu bem, durma bem esta noite E sonhe comigo esta noite na cama Meu bem, durma bem esta noite E sonhe comigo esta noite E sonhe comigo esta noite E sonhe comigo esta noite Eu ando no mundo das sombras E sonhe comigo esta noite A graça dos ossos da desgraça Da guerra, da terra que consome Tudo no mundo das sombras Terra de plantas E flores e flores da morte Que lutam pela vida E esperam a morte No mundo das sombras E sonhe comigo esta noite 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 Há uma grande transformação Por trás de toda a morte Há uma grande transformação As pedras que rolam pelas montanhas Não sabem mais As pedras que rolam pelas montanhas As pedras que rolam pelas montanhas